Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Você tá lendo aí o tema? Você já leu a capa? Leia, leia, leia novamente. Ok, já leu. Mentes brilhante, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro? Nossa! Ah, era tudo que eu queria. Olha, o cara tá mostrando. Bruno, Steve Jobs, Beethoven, Da Vinci, Voltaire, sei lá, Michelangelo, Pascal, Descartes, Beck, Darwin, Portinari, Niemeyer. Descubra o segredo das pessoas criativas e como desenvolver as suas habilidades. Beleza, está aqui. Wender, você deve ser um cara muito crânio. Você deve ser um cara fodão, deve saber demais, não sei merda nenhuma, pessoal. Eu leio, leio, leio livros e não sou inteligente o suficiente. Tem gente que fala assim, nossa, Wender, como eu vou ser inteligente? Eu falo, poxa, se eu fosse inteligente eu era rico, poxa. Todo cara inteligente é rico. Se você falar que alguém é inteligente e tá sentado na merda, não é inteligente. Poxa, inteligente ganha dinheiro, caraças. Entende? Mas aqui, Mentes Brilhante, vamos lá para os Mentes Brilhante. Esse livro, ele é muito bom. Muito bom, muito bom, bom demais. Ele é muito bom porque você pode aprender bastante coisa sobre a mente, como gravar, como desenvolver o seu cérebro para determinada situação, criando conexões criativas. Você pode desenvolver a sua mente para muita coisa. E tem fotos aqui também dos gênios aqui, entendeu? Veja, Steve Jobs, eu não sei onde vai estar. Mas é um livro fantástico para você ter na sua biblioteca também, para você ler, para você aprender, aguardar, gravar coisa no seu cérebro, você desenvolver a mente para ela pensar melhor, para descartar o lixo da Rede Globo, descartar os lixos aí da televisão que ficam no seu cérebro. Leia esse livro aqui para você desenvolver, limpar o cérebro e colocar coisa boa dentro dele, para você ser uma pessoa melhor, deixar de estar nesse sofá, criando barriga, criando varizes, engordando, e depois não consegue fazer um sexo direito porque você está gordo, você está cansado, você está fadigado, está um tempo de ter um ataque cardíaco. Então, meu amigo, leia esse livro aqui, limpa a tua mente e você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Mentes Brilhante, faça as pessoas te chamar de inteligente, mesmo sem ser. Se inscreva no canal, se inscreva, comenta, me xinga, fala o que você quiser aí de mim, porque o vídeo é público mesmo. Eu te desejo um abraço e tchau!